Olá, eu sou a Belly e esse é o canal da Valentina. Talvez vocês achem que a minha voz esteja um pouco estranha, mas é porque eu tô meio rouca. Eu não sei o que eu fiz ontem, mas eu devo ter feito alguma coisa errada. Lembrando que a votação do Top 5 ainda está aberta, corre lá para votar. O link está aí embaixo, é sobre as melhores trilogias e séries da editora. Hoje eu trouxe para vocês a tag dos Signos, que é uma tag que eu achei super legal. Ela consiste em escolher um personagem para cada signo, de acordo com as características. E as características são todas boas, até porque ia dar um pouco de treta, né? Se o escorpião tivesse umas características meio ruins ou algo do tipo. O primeiro signo é Ares, um personagem sem papas na língua. É lógico que a gente escolheu a Alexia Tarabotti, do Protetorado da Sombrinha. Ela é uma personagem sem igual, totalmente autêntica, e ela fala tudo o que ela pensa. O segundo signo é Touro, um personagem que passa segurança, e a escolhida foi a Senhora Brooks, de Passarinha. Ela é orientadora da Caitlyn, e ela ajuda Caitlyn a se desenvolver, apesar de sua síndrome. Signo número 3, Gêmeos, um personagem comunicativo. E o escolhido foi o Jujuba, que é o melhor amigo gay da Belinda Bick, que é a nossa protagonista de Scandal. Da querida Tammy Luciano, e o Jujuba é aquele amigo que todo mundo queria ter o Luba, assim. Todo mundo queria ser amigo do Luba, né? Agora chegou a vez de Câncer. Um personagem com espírito maternal escolhido foi a Maya, de Proibido. Ela tem que cuidar dos irmãos dela, junto com o Locan. E tadinha, tanta sofrência. E ela tem que ser a mãe deles todos, e ela é super novinha, ela tem só 16 anos. E ela com certeza tem um espírito maternal muito grande. Agora é Leão, um personagem que tem a personalidade forte. E o escolhido foi o Callan, da trilogia Rockstar. Ele tem uma personalidade muito forte, ele é aquele tipo de cara que é o bad guy, assim. Mas todo mundo ama ele. Virgem, um personagem detalhista. Eu acho que a Madame LeFou, da série do Protetorado Sombrinha, é uma das personagens mais detalhistas que eu já vi na minha vida. Então, com certeza, ela foi escolhida. Não teve dúvidas, ela foi uma das que mais rápida a gente pensou em qual seria. Libra, que é o meu signo, um personagem apaixonante. Obrigada, celular, você me interrompeu. E o personagem escolhido foi o Sam, de Alma Nova. Ah, eu amo ele. No caso, este, eu que escolhi inteiramente. Porque, assim, nós estamos conversando qual que escolheríamos. Daí eu falei, não, vai ser o Sam, porque o Sam é o melhor. Eu amo ele. E no último vídeo eu perguntei qual que era a minha trilogia preferida. Tá aqui, ó. E agora, Escorpião, um personagem extremista. E nós escolhemos a Estela, mãe da Nina, da trilogia Não Pare. Ela é extremamente extremista. Ela, sempre que acontece alguma coisa, tem que se mudar com a Nina pra outro país, sabe? E ela, com certeza, é assim. Na verdade, Escorpião tinha que ser um personagem vingativo, né? Mas só que daí tem aquelas de que ia falar mal do signo e não pode. Sagitário, que é o meu ascendente. Um personagem piadista. E nós escolhemos a Claire, de Malícias e Delícias. Ela é muito engraçada. Na verdade, o livro todo é muito divertido. E qualquer um dos personagens que a gente tivesse escolhido, com certeza, se encaixaria neste signo. Capricórnio, um personagem que lidera. E o escolhido foi o Damon, nosso querido alien maravilhoso. Líder. Divo. Aquário, um personagem exótico, criativo. E escolhida foi a Melinda, nossa querida protagonista de Fale. A qual não fala, porque ela sofreu. Mas esse livro é muito lindo. E todos vocês deviam ler um livro que devia ser a leitura obrigatória nas escolas. E por fim, pra encerrar a nossa tag dos signos, é Peixes, um personagem distraído. E lógico que a gente escolheu a Nina. A Nina, da trilogia Não Pare, a mesma que é a filha da Estela, é extremamente distraída. As coisas estão acontecendo na cara dela. Coisas caem na cabeça dela e ela não percebe. Então, da editora, com certeza, ela é a mais distraída de todas. Bom, gente, é isso aí. Obrigada por terem assistido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal da Valentina. E aqui no meu canal. E um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.